Olá meus amores, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai fazer o passo a passo desse lindo lacinho. Esse aqui é o lacinho da paz. Ele é um lacinho simples, um lacinho básico que todo mundo já sabe fazer, já conhece. Mas resolvemos fazer esse lacinho em homenagem às vítimas da guerra e outras vítimas de doenças, vítima de qualquer tipo de violência que alguém possa estar sofrendo nesse momento. Que esse lacinho aqui represente a paz e a harmonia no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de cada um e que tenha misericórdia daqueles que perderam seus entes queridos, que amenize o sofrimento de cada um deles. Então, esse lacinho é o lacinho da paz, que a gente tá participando da collab com o Grito de Paz. O link das meninas que vão participar eu vou deixar na descrição do vídeo, certo? Então, bora lá para o material. É um lacinho muito simples, que pega só um pedacinho com 19 centímetros da fita número 9. Um pedacinho com 30 centímetros, também da fita número 9. Vou tá usando um biquinho de pato de 5 centímetros e meio. Pedacinho de fita para o acabamento, cola quente, linha e agulha. Um isqueiro. E ele é muito simples, é só isso que a gente vai fazer. Eu coloquei esse alfinetezinho aqui, para marcar onde é que eu quero que fique a pontinha dele. Então, eu vou fazer isso. Ó, simplesmente isso. Se você quiser usar um gabarito, você pode tá usando. Mas, eu vou fazer assim, porque eu já sei aqui, ó, como que ele vai ficar. Certo, ó. Só isso. Aí, a gente vem com um bico de pato, né, e um alfinete. Vou botar um alfinete aqui, porque como eu não peguei o bico de pato, então, vou botar um alfinete, ó. Ó. Vou botar outro aqui. Tô botando por baixo para pegar as duas fitas, ó. Ele ficou assim. Aí, aqui, você vai pegar a fita com 19 centímetros. Você vai selar. Vai marcar o meio. Marcou ao meio. Centraliza aqui, meio centímetro de cada lado, ó. Meio centímetrozinho aqui do meio, ó. Você pode tá colocando também um alfinete pra segurar. Certo? Aqui está o meu meio. Eu vou vir aqui, vou centralizar ele mesmo ao meio, ó. É um lacinho bem rapidinho de fazer, ó. Tá vendo? Tanto aqui. Centralizou aqui, ó. Meio com meio. Ó. Deixa a mesma distância que você deixar aqui. Você vai deixar aqui, ó. Certo? Aí, você só vai vir aqui com a linha e a agulha. Vai dar aqui, ó. Um pontinho aqui. Outro já aqui dentro, ó. Ó. Vai fechar ele assim, ó. Vai ficar nesta posição. Tira todos os alfinetes, ó. Oito pontinhos, certo? Vai ficar assim. Você vai... Passa aqui umas voltinhas. Pode tá voltando, ó. Ajuda pra que ele fique todo no meio, ó. Tem que ficar todo no meinho. Ó. Vou voltar aqui. Vou dar uma voltinha. Pronto. Corta aqui a linha. E agora, a gente vai arrumar ele. Dá uma puxadinha pra ele ficar organizadinho, ó. Ele ficou bem organizadinho. Aí, eu venho aqui com a tesoura. Dou aqui esse cortezinho, ó. Pra pontinha ficar assim. De um jeitinho, eu vou fazer aqui. E aí, eu venho aqui. Você pode tá cortando reto, certo? Só mesmo. Tô cortando assim, só pra dar aquele charme, tá? Só dar uma mão. Deixa eu ver se a pontinha aqui derreteu. Pronto. E o lacinho está pronto. Agora, você só faz o seu acabamento. Simples e rápido. Piquinho de pato. Centralize mesmo ao meio. Você vem com a fitinha aqui. Tirar aqui. Aí, você vai fazer o seu acabamento. E aí, eu vou... É um lacinho rapidinho. Todo mundo já sabe fazer. Resolvemos fazer ele. Porque ele é um lacinho simples, né? Todo mundo... Vai conseguir fazer. Pronto. Tiro aqui o excessozinho. Vou tá usando... Vou tá usando... É... Uma... Uma... Mantinha de estraz. Só tirar aqui. Tô colocando... É... Colocando essa manta. Eu falei que é a manta de estraz. Mas, não é uma manta de estraz. Essa aqui é uma... Trama de pérola. Certo? Tiro aqui o excesso. Ajeita bem. E o lacinho está pronto. Vou colocar nessa... Papeletazinha. Você pode tá usando aí numa... Ou numa xuxinha. Ou... Aonde você quiser... Colocar. Você ajeita aqui, ó. É um pázinho. Muito lindo. Muito fofo. Esse é o laço da paz. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. E que ele represente alguma coisa no coração de cada um de vocês. Se bem que... É... A paz não significa o branco. A paz significa o que você sente no seu coração. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Combinado.